e fala minha galera massa tudo certinho com vocês galerinha seja todos bem-vindos aqui no nosso canal ponto de origem atualizado aqui o drone já marcou seu ponto de origem e eu estou aqui pessoal com essa galerinha aqui ó aqui está o meu lado é o meu tio meu outro tio ali e ali pessoal vamos chegar mais pertinho aqui aqui tá minha avó pessoal eu vou mandar ela falar para vocês a idade dela vamos fazer um giro ali deixa só aproximar mais um pouquinho dela ali ó vamos subir mais a câmera do drone deixa eu subir mais um pouco vovó fala para nossos inscritos aqui quantos anos a senhora tem vovó eu tenho 85 anos 85 eu sou do dia 3 de abril de 33 vamos chegar mais perto pessoal olha aí você está vendo meu tio aqui meu tio já sou é isso aí pessoal aqui eu tô do lado da minha avó o ano passado eu não tive oportunidade de vir aqui porque porque choveu bastante e aí o que que acontece pessoal a gente não teve essa oportunidade para vir aqui que as estradas danificou bastante eu não vim então como a gente veio de São Paulo estão passando nossas férias aqui estou aqui na fazenda minha avó minha avó aqui com 85 anos tá aqui forte e firme tá aqui junto com a gente e eu já convido a todos vocês aí do outro lado da telinha para vir conhecer a nossa região aqui no sertão da Bahia estamos aqui na Caatinga pessoal na roça da minha avó juntamente com meus tio eu já convido a todos vocês já vamos sair daqui pessoal de zoom out é isso mesmo pessoal vamos curtir com a gente essas imagens lindas bacana que o canal Serquilo Drone traz para todos vocês beleza se você ainda não se inscreveu já peço a vocês pessoal se inscreva deixe o seu comentário e adicione aqui o nosso like para a gente ganhar engajamento e vamos curtir nossas imagens com a gente aqui hoje em Santa Clara pessoal aqui na região da Caatinga aqui em Jequié Bahia vem com a gente na carona vamos curtir nossas imagens aqui pessoal aí que vocês estão vendo aí ao fundo pessoal deixa eu só subir aqui para vocês terem uma visão mais por exemplo aqui 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 a gente está na roça da minha avó tô bem aqui aqui vocês já estão vendo aqui a estrada aqui deixa eu tirar o zoom estão aqui com zoom aqui eu nem me liguei agora que eu tirei aqui o zoom e hoje pessoal vamos lá no povoado de Santa Clara é isso mesmo Santa Clara que é um distrito da cidade de Jequié vamos pegar como referência aqui pessoal a estrada é isso mesmo vamos lá aperta o recinto vem na carona com a gente pessoal e vamos lá curtir essas imagens linda bacana com a gente vamos lá no povoado de Santa Clara segue a gente aí galerinha vamos lá em e como vocês podem ver pessoal eu observar aqui embaixo vocês estão vendo essas árvores tudo verde aí ó quem de vocês arrisca o palpite o que que é isso aí sabe o que é isso aí pessoal isso aí é pé de um umbu pessoal isso mesmo a região aqui ela tem diversos pés de umbu esse ano é já tomo aqui na safra do umbu né lembrando pessoal que a gente teve um pouco aí de dificuldade no carregamento dessa fruta que é tão que é nativa e tão conhecida aqui no sertão da nossa Bahia mas devido à chuva pessoal teve aqui um um pouco de de dificuldade da do carregamento das árvores né das frutas então mas graças a Deus a gente já chupou um bu aqui tô deixando aqui para vocês aqui um uma essa foto aqui do nosso umbu que a gente catou aqui para tá levando para a cidade de Jequié para nossa família e estão passando bem aqui pessoal nesse córrego aqui ó aqui embaixo pessoal vocês podem ver observar o tá bastante seco devido pessoal a chuva estamos aí esperando em nosso Deus que logo logo vem a chuva para essa galera aqui do da região da da Caatinga pessoal pessoal que estão aí precisando muito dessa chuva pessoal mas na hora certa Deus vai mandar então esse córrego aqui que vocês podem ver aqui embaixo olhando para baixo aqui pessoal esse córrego aqui ó na época pessoal da chuva isso aqui pessoal corre bastante água eu vou perguntar aqui o meu tio meu tio que está do meu lado aqui meu tio Jasson aqui tio Jasson fala para mim uma coisa quando aqui na época aqui do da chuva esse córrego aqui corre bastante água não é isso é isso aí rapaz bastante forte né e eu já tô chegando aqui rapaz olha só em uma localidade deixa eu colocar aqui mais um pouco meio mais escuro aqui para vocês aí agora ficou legal aqui mudei aqui um pouco a para deixar mais um pouco escuro aqui a imagem e estou chegando aqui já nenhum sítio vamos ver se tem alguém aqui vamos ver pessoal deixa eu fazer um giro aqui ó esse sítio acho que é conhecido de quem que é esse sítio aqui meu tio nossa quem mora aqui é o meu tio rapaz é isso mesmo meu tio Jasson que mora aqui ó aqui é o sítio dele lembrando pessoal que estão vindo lá ó dessa direção estamos lá no fundo daquele horizonte que vocês podem ver ó e estamos indo pessoal em direção aqui ao povoado de Santa Clara vem com a gente na carona pessoal galerinha humildemente peço a todos vocês que ainda não se inscreveu se inscrevam no nosso canal venha fazer parte aqui da nossa comunidade Serquilo Drone vamos vamos seguindo pessoal vamos seguindo com nossas imagens aqui hoje no povoado de Santa Clara deixa eu subir mais um pouco estamos aqui com autonomia de cinquenta metros de altura e estamos aqui já um quilômetro pessoal um quilômetro de distância e logo aqui vocês podem ver é umas casas aqui vizinhas aqui aqui tudo são vizinhos da nossa família aqui à frente está um pessoal aqui acho que aqui a casa do Jurandir é isso mesmo e ao lado direito aqui a casa do do Ismael e do outro lado de do outro lado lado esquerdo aqui esquerdo deixa eu ver a casa do seu Ismael está ali a casa do Jurandir está ali acho que isso mesmo minha avó me corrigiu aqui ó essa outra casa aqui é a casa de um amigo nosso que é o Sepeba isso mesmo e vamos lá pessoal olha vamos lá naquele final que vocês podem ver ali ó ali é o povoado de Santa Clara vamos lá vamos vamos lá vamos seguindo estamos aqui já com um quilômetro de 100 metros de distância estamos com autonomia com 72 por cento de bateria sinal bom sinal tudo perfeito vamos seguindo aqui pessoal vocês podem ver esses galpão aqui ó esses galpão deixa eu perguntar meu tio o que que é esse galpão aqui meu tio ferrovia não é isso o pessoal estão trabalhando aqui ainda tio não estão trabalhando mas isso aqui pertence a ferrovia e a gente fazendo esse giro e vocês acompanhando do outro lado da telinha pessoal agora estamos aqui com um quilômetro pessoal e 300 metros de distância é isso mesmo vamos subir mais um pouquinho para gente ganhar aqui uma boa autonomia de bater de sinal e vamos seguir tô agora com 100 metros pessoal isso mesmo 100 metros de altura e aí pessoal vocês sabem essa região aqui ó eu já entrego para vocês esse aqui a região de Santa Clara ali a gente está vendo aqui um quadrado aqui eu acho que aqui é um cemitério é um cemitério aqui meu tio pronto aqui é um cemitério próximo ao campo não é isso é isso mesmo aqui tem um cemitério vamos seguindo mais aqui ó meu tio hoje me auxiliando aqui meu tio já são e logo lá pessoal logo lá o fundo lá ó vocês podem ver ali ó o povoado de Santa Clara vamos lá vamos seguindo mais em frente um pouco é isso aí galerinha você que ainda não se inscreveu se inscreva no nosso canal dá aquela força para gente se Deus quiser pessoal já estamos chegando aí a quase mil inscritos pessoal é isso mesmo com a permissão de Deus logo logo a gente vai bater aí os nossos mil inscritos com a permissão do nosso Deus vamos seguindo mais a frente um pouco ó e vocês acompanhando aí do outro lado da telinha galerinha chegamos agora um quilômetro e meio pessoal isso mesmo um quilômetro e meio aqui de distância e aqui estamos no povoado de Santa Clara vamos lá vamos seguindo aqui ó e aí 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 Tirando aqui agora o retorno automático, o drone está querendo voltar sozinho aqui, perca de sinal, estou aqui pessoal, diante de uma barreira de obstáculo aqui que pode não permitir que a gente venha aqui voltando, mas é isso aí, vamos lá, vamos estar aqui, galerinha, é isso aí pessoal, você que está do outro lado da telinha, curtindo aqui nossas imagens, eu aproveito e pedi para vocês uma coisa pessoal, deixe o like pessoal, se inscreva no nosso canal, hoje estamos aqui, curtindo nossas férias, aqui no sertão da Caatinga, hoje na região de Santa Clara, é isso mesmo, vamos seguindo, vamos seguindo, e olha só pessoal, onde é que a gente está, aí como vocês podem ver pessoal, aqui estamos passando aqui por perto, esse aqui é o canteiro, digamos aqui o canteiro da ferrovia pessoal, é isso mesmo, e a gente fazendo esse giro bacana, e você acompanhando do outro lado da telinha, como eu falei para vocês pessoal, tem bastante pés de um bus, aqui nessa região, ali está o povoado de Santa Clara, vamos seguir mais adiante lá um pouquinho para vocês verem, conhecer mais um pouco essa região aqui, bem ali naquela região ali, vocês podem ver pessoal, ali é uma igreja, ali é uma igreja, aqui tem um colégio pessoal, isso mesmo, esse colégio aqui, aqui do povoado de Santa Clara, e se eu pegar pessoal, direto nessa, se eu seguir direto, aqui nessa estrada aqui, eu irei sair lá na Jiboinha, e o Caatingal, outras diversas pessoal, localidade de povoado, de distrito, aqui por essa região, beleza? E vamos estar seguindo para a gente, já está voltando aqui para a nossa, o ponto de sinal de onde a gente partiu. Na medida do possível, eu já acionei aqui o retorno automático pessoal, lembrando que eu estou a quase 2km de distância, a gente acionou o retorno automático, o drone está vindo embora sozinho aí pessoal, é isso mesmo. Vamos aguardar agora o retorno da nossa aeronave, ela está voltando sozinha aí pessoal, é isso aí. Meu tio ficou impressionado aqui, está vendo aqui o drone aqui, é isso aí meu tio, vamos lá, vamos seguindo, o drone já está voltando aí, toma aqui pessoal, com 47 metros de 47% de autonomia de bateria, e o drone voltando e você curtindo essa paisagem aí do outro lado da telinha. É isso aí, vamos seguindo pessoal. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aqui a rodagem. Rapaz passou aqui. Eu acho que não sei se foi um gavião. Não sei se foi um urubu. Passou virado no saci aqui pessoal. Na direção do drone. Galerinha já estamos aqui com 300 metros de distância. Já próximo aqui chegando. Na fazenda da minha avó. Aonde nós estamos ali. E você curtindo aí no conforto da sua casa. Nossas imagens. Hoje aqui no sertão da Bahia. Aqui na Caatinga. Aqui na região de Santa Clara. Distrito de Jequié Bahia. Ao fundo vocês estão vendo um passarinho cantando aí. É o passarinho do meu tio. Já estou vendo aqui pessoal. O barulho aqui das hélices do drone chegando. O meu tio está falando. Rapaz não volta não. Lógico que volta meu tio. Estamos voltando aqui pessoal. Graças a Deus. Landing. Deu tudo certinho. A gente fomos aí a 2 quilômetros lá no povoado de Santa Clara. E vocês acompanhou tudo aí de pertinho. Beleza? Vamos estar descendo aqui. Já estamos pessoal. Descendo aqui. E o meu tio invocado com o drone. E aí tio. Gostou do drone? Vou tirar aqui o retorno automático. Prontinho. Vamos estar descendo aqui. E eu estou bem ali pessoal. Dá uma olhadinha. Vamos estar descendo aqui. Olha onde nós está pessoal. Vamos descendo mais. Descendo. Meu tio falou. Antes de encerrar o voo. Para mim ir naquela caixa d'água ali. Vamos lá naquela caixa d'água lá. Estou aqui com 31% de autonomia de bateria. Vamos lá naquela caixinha ali. Vamos lá então. Vamos seguindo. Vamos lá subir naquela caixinha lá pessoal. Para a gente acompanhar. Isso aqui é uma obra. Segundo meu tio me passou aqui. É uma obra da prefeitura. Que vai reforçar essa água aqui. Para o povoado de Santa Clara. Outras diversas localidades. A água está vindo com reforço. Lá da barragem de pedra. E a gente vai subindo aqui. Para vocês conhecerem. Segundo meu tio me falou. Que é uma caixa com 16 mil litros. 16 mil litros de extensão de água. E a gente vamos subir até lá. Para a gente fazer esse registro aqui. Toma ali com 27% de autonomia de bateria ainda. E vamos subindo lá. Para a gente ver. Como que está essa instalação. Como que é. Então vamos subir lá. Aqui a máquina subiu aqui foi tio. Subiu. Pronto. Meu tio está me auxiliando aqui. A máquina subiu aqui. E aí fez a estrada aqui. E lá em cima. Vamos subir até lá. Rapaz. De tamanho e importância que vai ser. Para o povoado aqui de Santa Clara. O pessoal que tem fazenda por aqui. Tamanho e importância que vai ser. Esse reforço dessa água aqui. A água está vindo lá da barragem de pedra. Já chegamos aqui. Para vocês acompanharem. Ela ainda não está em atividade. Não é isso tio? Ainda não está em atividade. Mas já chegamos lá. Já chegamos lá. Vamos fazer um zoom. Lá. Olha só para vocês verem. Fazendo o zoom aqui. Vocês estão vendo aqui uma base feita embaixo. Está toda cercada aqui. Para preservar as instalações aqui da caixa. E é isso aí pessoal. De tamanho e importância. Principalmente para o pessoal aqui. Que estão passando por esse momento difícil. Aqui na região de Santa Clara. Um período que está tendo muita seca. Devido a falta de chuvas. Mas é isso aí pessoal. Vamos estar já voltando aqui. Para a gente estar finalizando o nosso voo. E pedindo a todos vocês. Que ainda não se inscreveu. Se inscreva no nosso canal. Venha fazer parte do nosso canal. Ser que ele o drone. E a gente já estamos voltando aqui. Aí já acionou aqui. A bateria fraca. E a gente já está voltando aqui. Nosso drone já estamos voltando. Para a gente finalizar o nosso voo. É isso aí. Vamos estar chegando aqui. Vamos estar voltando aqui. Para a gente cancelar aqui. Cancelando aqui. E já estamos já chegando aqui. Para a gente estar finalizando o nosso voo. É isso aí. Galerinha agradecendo a todos vocês. Que curte o canal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Assiste nosso Deus nos permitir. Valeu galerinha. Tamo junto. Um abraço. Tchau.